Fala pessoal, boa tarde a todos, é isso aí, preparamos a arinha aqui ó, tudo organizado prontinho para amanhã, amanhã eu vou para o cistetinho aqui né, e é isso aí pessoal, tudo belezinha, temos esse escoramento, tudo prontinho, faço o cistetinho aqui para amanhã, eu vou fazer eles amanhã, finalizando mais uma etapa, os acabamentos, ali é o banheirinho, está faltando um pouco ainda para eu finalizar ele ali também, e essas rigas aqui, então peneirei essa areia aqui dos entulhos, eu gosto de peneirar que é para facilitar, não perder material né, quase dois carrinhos de areia aqui que deu, então recebe o contrapiso né pessoal, e é isso aí, então você vai jogando os entulhos aí, vai acumulando, acumulando sujeira, barrendo, e olha o que dá de material aí que a gente ia jogar fora, peneirei, né, dois carrinhos de areia garantidos aí né, então a gente tem que, e é isso aí pessoal, segue lá no canal LV Construção lá, e tamo junto, segue aí, dá um joinha aí que a gente tá junto aí, é isso aí.